E hoje eu estou aqui na Cotac para conhecer um carrão que está dando o que falar. É o novo Chevrolet Tracker 2015, não é mesmo Diego? É isso mesmo, hoje a gente vai conhecer o Chevrolet Tracker 2015, um SUV pensado para o futuro. É um carro autêntico, inovador e eficiente. Vamos conhecer todos os detalhes? Eu e o pessoal que está acompanhando Cidade Viva, a gente está doidinho para saber tudo sobre esse carrão. Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Bom, vamos começar pelo motor, não é mesmo Diego? O coração do carro. Você me contou que é 1.8? É isso mesmo. O Tracker entrega para você 144 cavalos de potência com motor 1.8 e uma transmissão automática de 6 velocidades. Ah, então isso é um diferencial na performance? É isso mesmo. E o mais legal é que o Tracker traz também a melhor relação custo-benefício. A gente viu que ele é potente, mas e econômico, Diego? Pode ter certeza que o Tracker entrega a melhor relação custo-benefício do mercado. Eles também capricharam na tecnologia. Eu estou aqui encantada por esse painel. Tem essa tela linda. Júlia, esse aqui é o Chevrolet MyLink. É uma central de entretenimento a bordo da Chevrolet, com áudio, foto e vídeo, aplicativo para telefone, cheio de conectividade. Com certeza. Hoje em dia, conectividade é uma coisa que não pode faltar, né? Aqui na Tracker a segurança é completa. Ele tem seis airbags. São airbags duplos, frontais, laterais e de cortina. São seis. É isso mesmo, Júlia. E o Tracker ainda conta com freio ABS com sistema EBD, que é o sistema eletrônico de distribuição de frenagem. Gente, também tem câmera de ré, sensor de estacionamento e faróis de neblina. Então, tudo para você dirigir com muita tranquilidade. E você pensa que acabou? O Tracker ainda oferece teto solar elétrico, os bancos em couro e o volante, que tem o controle de áudio e de velocidade de cruzeiro. Tudo isso para facilitar a sua vida a bordo. Eu adorei conhecer a Tracker, a nossa estrela de hoje, mas além dessa máquina, que a gente encontra seminovos. É isso mesmo, a gente tem um pátio com mais de 100 carros seminovos, revisados, com garantia, pronto, esperando por vocês. E para quem quer conhecer, o endereço? A gente está aqui na Avenida Francisco Ferreira Lopes, número 700, em Brascubas. E além de Moji? Nós temos Suzano, Itaim Paulista e Arujá. Para saber mais, é só acessar o site www.kotac.com.br KOTAC há mais de 80 anos no mercado. Venha fazer seu test drive! Música 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 Música